Ele começou a ordenar ali, foi ele, quem teve o anel no dedo foi ele, quem teve a casa de Arman foi um arco de caio, quem assinava, quem ordenava ali, era ele, e aonde chegava tinha um povo se convertendo, morrendo, porque a história muda, eu venho a te usar nessa terra, mas que você se deixa ser usado, amém? E assim querido, eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas loucas. Igreja, bate mais palmas, amém? Nós queremos agradecer a missionária Sandra, queremos agradecer também a presença do nosso pastor João, a sua igreja, que Deus abençoe todo mundo aí, amém? Como todos juntos aí querendo morar no céu, amém? Todo mundo junto querendo morar no céu, e assim Deus tem operado, Deus tem feito as maravilhas dele sobre as nossas vidas, amém? E aí foi uma palavra forte, abençoada, para abrir o nosso entendimento, né igreja? Que todo dia Deus quer abrir o nosso entendimento e nos abençoa, amém? Então, toma posse da palavra de Deus, desde já, eu já quero deixar um... Amém irmãos? E eu já quero, desde já, estar convidando a igreja do pastor João, estar convidando das irmãs, aí, né? O pastor João diz que ele nos trabalha, eu tenho na terça-feira lá na igreja, né? Eu tinha convidado ele, para abrir a campanha para mim aqui, na terça-feira, nós vamos estar começando a campanha, Minha Família no Altar de Deus, que todo ano eu tenho que fazer, irmão, é projeto de Deus. Então, terça-feira, nós vamos estar começando a campanha, Minha Família no Altar de Deus, o pastor Marcelo Vasconcelos, vai estar trazendo uma palavra forte, e vai estar a esposa dele também, a Levita e Oleno, vai estar fazendo louvor, abençoado para nós aqui, né? E a nossa irmã Eliane também vai estar nos apoiando no louvor aqui, para a glória de Deus, amém? Liguei para ela essa semana aí, para ela estar nos ajudando no louvor aí, na terça-feira, amém? Eu tenho falado com ela o seguinte, o que Deus deu é para ser usado, né irmão? O que Deus colocou na nossa mão é para ser usado. É como a missionária falou aqui, não está fazendo nada para o homem, não está fazendo nada para a mulher, para Deus, amém? Então, nós temos que fazer com excelência, né pastor? Aleluia! Então, irmãos, terça-feira, pastor Marcelo e a Levita e Oleno, vai estar abrindo a campanha aqui, para a glória de Deus, amém? Todos estão convidados, em nome de Jesus. Queria falar para os irmãos também, que no mês de julho, nós vamos estar fazendo o aniversário da igreja, depois eu vou estar mandando a carta para o pastor João, amém? Nós vamos estar fazendo o aniversário, é o segundo aniversário da igreja, vai ser no mês de julho, amém? Glória a Deus! E queria falar com os irmãos também, que é sexta agora, né Edilane? Lá no pastor Anderson? Irmãos, sexta-feira, as irmãs da igreja vão estar apresentando lá na igreja do pastor ontem, e as irmãs já estão ensaiando aí, para a glória de Deus, né? Tem convidado todas as irmãs aí, para estar participando lá, e queria falar com os irmãos que amanhã, é a santa ceia do Senhor, amém? Todos os irmãos aí, faltou muitos os irmãos aí hoje, mas a presença de Deus, que é importante sobre as nossas vidas, amém? A igreja coloca de pé, em nome de Jesus, que nós estamos com um projeto de oração aqui, irmãos, no finalzinho do ano, Deus colocou no nosso coração, de escrever no caderno os nossos projetos de vida, e durante esse ano todo, irmão, nós estamos orando em pró dos nossos projetos, até dia 31 de dezembro, nós vamos estar orando em pró dos nossos projetos de vida, amém? E tem irmãos que já recebeu vitória, já tem testemunho, e eu creio que no final do ano vai ter mais testemunho para a glória de Deus, amém? Irmãos, é como eu tenho falado, é o momento de guerra, essa oração é o momento de você criar, porque o teu adversário, ele não perdoa, então com isso orar o Senhor, com isso orar em prol da tua casa, em prol da tua família, em prol do teu casamento, em prol do teu irmão, porque a tua vida é espiritual e material, eu quero ver o teu jovem, eu quero escutar, eu quero ver o teu adversário, eu quero acabar com o teu casamento, eu quero acabar com a tua família, eu quero acabar com o seu Espírito, eu quero acabar com a tua vida, o Espírito o futuro é o material, meu irmão, eu quero começar a terminar agora, eu quero começar a chorar, eu quero começar a ver a tua vida, eu lembro lá do teu fundo, na tua casa, eu lembro lá da tua expressão, eu lembro da tua expressão, eu lembro lá da tua expressão, meu irmão, eu não aceito essa situação, que o que está acontecendo na tua vida, o muito adversário, ele está ruim, o muito adversário, ele tem que ser levantado com feira, mas a púbria falha, que ele vai levantar, mas ele vai caer, a púbria falha, que pelo caminho Ele virá, vai mais ter sorte Ele tem que fingir de pó Porque o teu rezo é pelo rezo A peleja não nasceu, a peleja é de brilho O que o meu irmão começa, a brilha é tua briga Começa agora a reprimir O que o meu irmão não se abrita O marido é o homem, o encheu da veia Tanto amor, tem com o espelho de marido É da peraixeira, vai da depressão e da pote Vai ter da obra feita, vai na alvada Vai na que bota, vai na caçoeira Vai na mata feita, vai na cruziada Vai ter da rua feita, vai ter da nação que não para Vai ter da fluência espiritual Vai ter da barriga espiritual Vai ter da Jesus a cara, vai proente a roda, vai 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 ter da minha raiva, ele tem que ver Em nome de Jesus, vai na nossa beleza Vai na nossa casa, vai na nossa velha É espiritual, é material de cerveja Abre o pronta, aonde ela não esporta, meu pai Vai ter cheia, os nossos projetos de veia Vai ter cerveja, vai Vai ter a mão, vai ter cheia Vai ter a feita, vai ter a graça, meu pai É uma letra, meu Deus É uma letra, meu Deus E pensa que o milagre vai acontecer, meu Deus O irmão muitas vezes coloca a foto, coloca a chave ali E pensa que o milagre vai acontecer Não morra, não jejuma, não paga o preço É o que eu falo, tá pensando que as notas de cem Vai cair no céu, vai não, meu Deus Tem que pagar preço, tem que orar, tem que jejumar Para que a vitória venha Sobre as nossas vidas, amém? Está aqui o nosso irmão Sérgio Está aqui o nosso irmão Sérgio também Fazendo a filmagem aí, amém? Tenha abençoado as igrejas aí Levante as suas mãos e vamos orar ao Senhor Se ele estiver livre aí na terça-feira Na campanha aí Para estar nos abençoando e filmando aí E para a glória de Deus, amém? Levante as suas mãos Senhor Deus e eterno, Pai Queremos te agradecer, ó Pai Pelo culto, pela presença de cada irmão Pela presença de cada irmão Pelos louvores, pela palavra Por tudo que o Senhor era usou neste lugar Meu Pai, seja com a tua igreja Seja com o teu povo Ele nos dá um sono suave, tranquilo Na tua presença É o que nós te pedimos Em nome de Jesus O Senhor que te abençoe de base Faz resplandecer o sorriso sobre ti Tem-lhe-se a recorda de ti O amor de Deus A graça de Jesus Cristo E acumula o bom respeito santo Reino cada coração Tá terminado o professor da U Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, o nosso Jesus Amém! E aí